E aí depois que o Alex saiu, aí veio o Léo Rios. Foi aí o nosso empresário lá de Feira de Santana, aí achou o Léo Rios. Achou o Léo Rios. Ah, foi. Léo Rios entrou em 2012 também. Foi. É, um mês depois que o Alex saiu, aí entrou o Léo. Aí ficamos, gravamos um DVD com o Léo, gravamos uns álbuns também com o Léo, mas ficamos fazendo e tal. Aí quando foi em 2014, o Léo decidiu sair. Aí depois que o Léo Rios saiu... Aí foi que eu parei. Você parou? Aí a gente parou. Depois que o Léo Rios saiu, a gente parou. Aí a gente parou. Digo lá, velho. De uma... Parar esse negócio. Aí a gente parou. Ficamos parados. E aí... Só em 2000 e... Cara, só em 2016. Aí em 2016 a gente retornou, mas só pra fazer show. Só show. Só show. Nada de divulgação, de nada. E não era sequência de show, não. Ah, vai pintar aqui. Beleza. Eu digo, Jô, vamos fazer aí, cara. Como foi que o Jô entrou nessa história? Então, o Jô... Quando o Léo Rios ainda estava, o Jô voltou a fazer sax. Ah, é que o Jô é... É, ele é saxofonista, né? É, ele é saxofonista, né? O Jô voltou a fazer sax. O Jô começou a fazer sax. E aí, cara, a gente foi... Foi fazendo, fazendo. E aí, eu digo... Como o Jô já estava, né? Ele tinha feito um projeto. Tinha feito um projeto setanejo. E aí ele voltou a fazer sax. E nesse intervalo eu chamei ele pra cantar. Rapaz, você vai sumir o lugar de lé. Ele, como assim? Eu digo, é... Não, fala o seguinte. Você fica cantando. Quando pintar um cantor, aí eu te falo. Beleza. E isso tá até hoje. Mas, Jô, ele canta até. Mandar um abraço pra ele aí. Que assim... Ah, rapaz. Grande Jô Andrade. Ah, cara lindo, velho. Tem que trazer ele aqui também. Você tem que trazer ele. Cara, agora, teve uma coisa assim. Não tem... Velho, se tem uma coisa na atitude dela, as músicas marcou. Agora, essa abertura com a coreografia ali marcou mais, velho. Como é que nasce aquelas coreografias? Eu mudei essa curiosidade. Porque se eu já assistia esse tese, eu até compartilhei o meme. O cara falando, ó... A rochadeira de verdade era essa aqui. Vocês tudo ali, tudo sincronizado e tal. É algo marcante demais, velho. Cara, eu vou falar a verdade aqui pra vocês. Na verdade, esse negócio de abertura, eu roubei do Novo Tom. Caramba, velho. Eu roubei e foi do Novo Tom. Essa é a verdade, viu, Dan? Foi um show que eu vi. Caraca, bicho. Que da hora. Que da hora esse negócio. Ah, bicho, eu vou meter também. E aí, é, ah... Fala, o que é bom não é pra ser copiado? Exatamente. Bom, boa coisa que você tá admitindo, né? Eu copiei. Não, eu copiei. Eu copiei. Eu vi no Novo Tom. Eu vi num show do Novo Tom. Entendeu? Com Dan, Daniel, todo mundo. Até que deu certo aí. E aí, entendeu? E aí, eu coloquei isso de caramba. E aí que deu certo, né? É, acreditar, né? A banda da abertura. Não foi a Coca-Cola que criou o refrigerante, mas hoje é a que mais vende. Hoje é a que mais vende. Exato, pronto. Não é? É. É isso aí. Oxe, mas deu certo demais, porque aquelas coreografias ali ficou marcadas. E você vê que até hoje, né, cara? E hoje viraliza demais. Até hoje, até hoje, até hoje, até hoje. E aí você vê a galera nova aí, você vê nessas redes sociais, TikTok, Instagram. O pessoal pega as músicas e faz. Meu Deus do céu. Até isso.